Boa tarde a todos os senhores e senhores, nosso presidente, doutor, Dom Iguaci, todos os confrades e confreiras presentes na casa, todas as autoridades presentes, todos os amigos queridos que vieram a essa cerimônia. Bom dia, estaremos dando início ao evento cívico-cultural da OMDDH, que está sendo realizado em comemoração ao Dia Internacional da Paz e 174 anos de nascimento do diplomata Joaquim Nabuco. Daremos início ao evento cívico da OMDDH com saudações e boas-vindas através da minha pessoa, embaixadora imortal da Paz, a escritora Eligielena Carvalho, do qual faço uso da palavra e conduzirei a cerimônia. E faremos agora a composição da mesa de honra da nossa OMDDH. Convido para compor a mesa de honra da OMDDH as seguintes personalidades. O embaixador da Paz, professor dos Direitos Humanos, professor doutor Iguaci de Luiz Gouveia Júnior, presidente da Organização Mundial dos Defessores dos Direitos Humanos, para compor a mesa de honra da OMDDH. Convido para compor a mesa de honra o presidente da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência, Odécio Machado, escritor Odécio Machado. Convido para compor a mesa de honra da OMDDH o presidente do Instituto Internacional de Cultura e Movimento, ISSEM, Angeli Rose. Acho que ela ainda não se encontra na casa, mas vamos dando sequência. Convido para compor a mesa de honra o presidente da AGLIC, professora doutora Cátia Regina Lima. Convido para compor a mesa de honra da OMDDH a presidente da ABLAP, professora Dalva Flarich. Peço que todos os presentes se coloquem de pé para a execução do nosso hino nacional. E aí Amém. 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 A Brasília Piper para a sua apresentação. Amém. 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 Gostaria de chamar agora a apresentação da capoeira, que nos honra nesta casa. Amém. Música Música Capoeira está trazendo a nossa homenagem ao Dia Internacional da Paz Música 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 de trazer o som brasileiro, que para nós já é brasileiro. Então, eu só tenho a agradecer esse momento. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e dizer que momentos como esse são ímpares, são momentos onde nós jamais esquecemos. E, falando como meu amigo ali, que tem uma memória enorme, eu não tenho essa memória, mas existe uma quadrinha que eu aprendi quando era criança, que me reporta a esses momentos ímpares, que diz o seguinte, digo que te esqueço, que eu não penso em ti, mas não te esqueço nunca, justamente, nem pensar que... Então, é justamente o momento que a gente acha que um dia não vai ficar nada, que significa muito. Precisamos aproveitar cada segundo da nossa vida. E não... Quem está do nosso lado está... Não, essas coisas não se usam mais, não se deve fazer mais. Muito pelo contrário. Tradição, as pessoas jogam as vezes fora, mas elas fazem parte do nosso dia a dia. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Cumprindo mais um momento de tradição, mas que jamais vai ser da nossa mente. Um grande abraço. Convido que para que também faça uso da palavra a presidente da ABLAP, professora Dalva Flarig. Boa tarde a todos. Boa tarde. Zodalva Flarig, professora, escritora, artista plástica, palestrante, e também sou artesã. E sou presidente da ABLAP. A ABLAP é a Academia Brasileira de Letras e Arte pela Paz, que funciona na Biblioteca Machado de Assis, em Botafogo. Então, assim, ela foi fundada em 13 de novembro de 2013. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao Iguaci, por estarmos aqui também. E a todos vocês que deixam suas tardes de sexta-feira, que nós sabemos que a tarde de sexta-feira a gente usa para fazer um rolê, um encontro com amigos, e nós estamos aqui em um encontro com amigos, mas em encontro literário, um encontro de artes. Então, assim, nós não podemos deixar passar nunca esse momento. Temos que agarrar e, assim, continuamos a nossa cultura, com o nosso Niterói, que foi a nossa primeira capital. Então, assim, Niterói, ele abraça muito a cultura, as artes. Então, assim, eu sou uma niteroense, mas atualmente eu moro em São Gonçalo, mas eu sou uma niteroense. Eu quero agradecer a presença de todos e desejar tudo de bom para vocês e que Deus proteja vocês sempre. Amém. Fará uso da palavra o senhor presidente da OMDDH, o embaixador da Paz, defessor dos direitos humanos, professor doutor Iguaci Luiz Gouveia Júnior, nosso presidente da Organização Mundial de Defessores de Direitos Humanos. Palavra ao nosso presidente. Som. Senhoras e senhores, boa tarde. Venho cumprimentar todas as autoridades que compõem esta seleta mesa de honra da OMDDH. Quero dizer que, na condição de presidente, que me sinto muito satisfeito e feliz, honrado em tê-los presentes na realização do segundo evento cívico e cultural da OMDDH, que está sendo realizado em comemoração do Dia Internacional da Paz e 174 anos de nascimento do diplomata Joaquim Nabuco. E, nesta oportunidade, também venho cumprimentar todos os presidentes das diversas instituições acadêmicas, culturais, as instituições de capoeira, de taekwondo, de todas as instituições que estão presentes nos prestigiando na tarde desse dia. e que nos honram com a sua presença, que serão homenageados com a outorga das honrarias, que serão concedidas em reconhecimento à vossa formação acadêmica e pelos relevantes serviços prestados às causas sociais, humanitárias, educacionais, culturais no Brasil e no exterior. E também quero cumprimentar e recepcionar todos os ilustres convidados e familiares que nos prestigiam com a vossa presença. Na condição de presidente da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, declaro aberto esse segundo dia de evento cívico e cultural em comemoração de Internacional da Paz e 174 anos de nascimento do diplomata Joaquim Nabuco. Cerimonialista. Daremos início às autógrafas das condições e entrega dos certificados às autoridades e personalidades que se destacaram no ano de 2023. A partir desse momento, as autorgas eu assumo na parte de baixo, devido à complexidade do evento e à extensão das autorgas a serem feitas. Não coloquei no cerimonial todos os nomes a serem chamados e também dispensa-se nesse evento de autórga a leitura do currículo biográfico, que chegaremos às 10 horas da noite ou mais para poder falar de forma tão detalhada e precisa sobre o trabalho que cada autoridade tem realizado ao longo dos anos. O certificado, ele expressa através da autórga a gratidão da OMDDH pelo trabalho que você tem feito pelo coletivo social. E agora a grande samurai. Veja pelo nome das cadeiras. Nesse primeiro ato daremos a posse acadêmica de embaixador e embaixadora imortal da paz. Quero convidar para estar conosco aqui na frente o ilustre mestríssimo Azinha, mestríssimo de capoeira Tarja Ouro, senhor Pedro José Jardim Neto, para tomar posse na cadeira de número 91. Quero convidar para estar conosco o meu ilustre mestre de capoeira, Victor Hugo Melo Pepe, mestre Vitor Pepe, para tomar posse na cadeira internacional de 92. Quero convidar para estar aqui conosco o ilustre grão-mestre de Taekwondo, oitavo dan, senhor José Antônio da Silva, grão-mestre Silva, para tomar posse na cadeira internacional número 93, ao qual peço uma salva de palmas. Quero convidar para estar conosco o meu ilustre escritor Dércio José Rodrigues Machado, presidente da Academia Gonçalense de Letras e Ciência, artes e ciência, para tomar posse na cadeira de número 95, ao qual peço uma salva de palmas. Quero convidar para estar conosco o meu ilustre escritor Dércio Alexis Machado, Rebeca Pinheiro Carvalho, para tomar posse na cadeira internacional número 96, ao qual peço uma salva de palmas. Quero convidar para estar conosco Quero convidar para estar conosco a muito ilustre escritora, professora, doutora, honoris causa Cátia Regina Martins Souza Lima para tomar posse na cadeira internacional número 98, ao qual eu peço uma salva de palmas Obrigado 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 Entregamos também o certificado para a professora, doutora, Angeli Rose como a cadeira internacional 97 Bem-vindo, Angeli Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Eu peço as autoridades que estão tomando posse na tarde desse dia, na condição de embaixador e embaixadora imortal da paz, que possa, juntamente, depois que eu fizer a leitura, confirmá-la de acordo com o juramento. Prometo viver de acordo com os princípios que regem o estatuto social da OMDDH, de forma fraterna e harmoniosa com meus pares, neste momento em que tomo posse acadêmica como embaixador ou embaixadora imortal da paz. Os embaixadores podem ler, na primeira parte. Pode fazer, pode. Apresenta. 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 Amém. No estado do Rio de Janeiro, na condição de grão-mestre de taekwondo, conversando com o doutor Iguaci, presidente da OMDDH, eu vi que ele era um apaixonado pelo samurai, e eu sempre o chamo de samurai. Como eu sou artista plástico e artesão, eu fiz uma pequena homenagem para que ele tenha, no seu espírito de guerreiro samurai, essa lembrança. Essa lembrança é feita com areia. É um capacete de guerreiro samurai. Aplausos. 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 Gente, a gente tem que respirar um pouquinho antes de falar, porque é um momento de extrema emoção. Nós estamos acostumados a muita coisa, passamos por muitas questões, muitos encontros, mas existem em nossas vidas momentos especiais como esse, um momento histórico, entre amigos, conheço a história de cada um deles, que luta realmente pela paz, pela contribuição humana, do fortalecimento do outro. Então, acho que nossos confrades agora, confreiras, são extremamente merecedores. Agradeço ao nosso amigo por esse apoio, esse carinho, esse reconhecimento, a esse trabalho tão bonito que dignifica a sociedade e o elemento humano. Aqui nós vamos vendo através da arte, da cultura, da participação, da coletividade. E a arte, a poesia, ela tudo é transversal. E a poesia é uma grande música, toda música é uma grande poesia. E nós estamos aqui ao lado com talento que o Brasil vai reconhecer. A nossa comunidade já conhece, e o Brasil vai reconhecer o talento da Rebeca Carvalho, da nossa Beca Carvalho, 14 anos, é uma pessoa fora da curva, porque ela contribui muito, é muito criativa, canta muito bem, ela também é criativa, cria, faz, pinta, pinta e borda. Então, o poema que nós fizemos, ela musicalizou, botou a melodia, e nós fizemos a chique chamada Tocaia, que ela vai cantar para todos vocês, e acredito que vocês vão gostar, com certeza. Está bom? E com a mãe dela também ao lado, e o pai também lá, contribuindo conosco nesse carinho, que é músico também. Então, Rebeca vai agora para a gente apresentar Tocaia, uma letra a minha, a minha letra de um poema, e ela musicalizou. Rebeca, agora é com você, querida. Pega Carvalho. Está no seu telefone, no seu telefone, no grupo do playback. Beca Carvalho vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, enquanto estamos tentando botar o playback ali em cima. E ela foi classificada, em primeiro lugar, para a final, no Festival da Canção Gonçalense, com esta música, com esse poema que ela musicalizou, que, dia 21 de outubro, ela estará no Teatro Municipal, concorrendo aos primeiros lugares. Princesa, fale sua biografia para que as pessoas conhecem um pouco do seu trabalho. Boa tarde a todos. Meu nome é Rebeca Carvalho, tenho 14 anos, sou poetisa, trovadora, cantora, compositora, ilustradora, artesã, dançarina, e agora, com muito orgulho, acadêmica da OMDDH. Muito obrigada aí por todos os amigos, toda a família, que estão aqui prestigiando. Quero panabenizar os meus confrades também, que tomaram posse hoje junto comigo. Quero agradecer a Deus e também a minha mãe. Estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Eu vou trazer para vocês agora a música autoral, parceria Beca Carvalho e Décio Machado, tocaia. Hoje, hoje eu vi A noite brilhar Com o som africano De uma negra cantar Era mata fechada Com correntes nas mãos Era sangue negro Era força de mão Era mata fechada Com correntes nas mãos Era sangue negro Era força de mão Caraucão, plantar é cança Pássica, branco, sou mãe africana Tão destemida Se exala Pregava o legado De um povo Que os filhos lhe daram Caraucão, plantar é cança Pássica, branco, sou mãe africana Tão destemida Se exala Pregava o legado E a fé da menina Pela sorte e passo Pelos troncos da vida, que a história apagou E a fé da menina, pela sorte de passo Pelos troncos da vida, que a história apagou Tocaia, tocaia, estou de uma nação Tocaia, tocaia, gritos de evolução Tocaia, tocaia, tesouro de uma nação Tocaia, tocaia, tocaia Hoje, hoje eu vi a noite brilhar Com o som africano, de uma negra canta Tocaia, tocaia, tesouro de uma nação Tocaia, tocaia, gritos de evolução Tocaia, tocaia, tesouro de uma nação Tocaia, tocaia, tocaia Tocaia, tocaia, tesouro de uma nação Tocaia, tocaia, gritos de evolução Tocaia, tocaia, tesouro de uma nação Tocaia, tocaia, tocaia Gritos de evolução Obrigada. Gente, essa é a Rebeca Carvalho, um talento maravilhoso para mostrar que a vida é toda transversal, a letra, a música, a melodia, a canção, tudo faz harmonia à melhoria de uma sociedade. Estou muito grato hoje, agradecer a todos vocês, que eu estou extremamente feliz. Gratidão, Nassim Machado, gratidão, Beca Carvalho. E agora passo a palavra para a nossa Angeli Rose, nossa acadêmica imortal da paz, que fará uso da palavra em homenagem ao nosso doutor, Dom Iguacir, e aos seus agraciados da ISEN. Boa tarde a todos e a todas. Me desculpe pelo atraso, mas eu cometi hoje uma situação, acho que era o nervosismo, eu me tranquei do lado de fora de casa, com a chave dentro. Então, até resolver isso, atrasou, consequentemente, a ponte, a hora que eu peguei a ponte, eu já peguei a ponte congestionada. Então, eu peço imensas desculpas, o coração já estava saindo pela boca, mas conseguimos chegar. Eu vim com a minha mãe, parte da minha família está aqui, meu irmão está aqui. Enfim, é uma alegria imensa estar aqui, nesse evento da OMDDH. Esse convite do Dom Iguacir, muito me honra, ele é membro de honra do Instituto Internacional Cultura em Movimento, o ISEN, para quem não conhece, que é um instituto fundado há dois anos. E o Dom Iguacir, desde a fundação, é membro de honra do instituto. Nós vemos trabalhando duro há dois anos, e é por isso que, para mim, é muito especial e uma alegria muito grande poder estar nesse evento como parceira aqui da OMDDH. Bom, inicialmente, Dom Iguacir nos convidou para exatamente nos homenagear, a mim e a outros membros do Instituto e amigos, mas é claro que nós não poderíamos deixar passar em branco e também retribuir uma homenagem singela, mas eu diria que muito significativa, representativa de todos os membros do ISEN. Ele, como membro de honra, passará agora a membro benemérito do ISEN. E eu diria que isso é especial, porque, entre as categorias que nós temos, até agora, nesses dois anos de existência fundação do ISEN, o membro benemérito é a categoria, digamos assim, de maior relevância dentro do Instituto. Todas são importantes, mas com atribuições diferentes, mas, como o próprio nome diz, membro benemérito, ele tem, de fato, criado situações, feito ações, desenvolvido ações, sempre em prol do Instituto. Então, para nós, é muito especial ter essa amizade, essa generosidade de Dom Iguací. Então, a primeira coisa... Espera aí. Esse certificado que vocês estão vendo, de membro benemérito, ele é autenticado, com marca em relevo, exatamente para nós darmos a importância desse documento para o homenageado, para o nosso membro, no caso... Deixa eu só ler aqui rapidamente? Não vou poder ler, vou pedir para o senhor ler. Instituto Internacional Cultura e Movimento. O Instituto Internacional de Cultura e Movimento confere o diploma de membro benemérito ao doutor, professor doutor Iguacílio de Gouveia Júnior, por defesa da presidência, em reconhecimento e gratidão aos benefícios e atos prestimosos que tem oferecido ao ESEM, sempre com o fim respeitoso de contribuir para o desenvolvimento consistente dessa organização cultural sem fim lucrativo. 29 de setembro de 2023. Muito obrigada. Eu passo então as suas mãos ao nosso mundo. Como eu disse, uma homenagem singela. Mas também passo as mãos dele porque o ISEM tem a editora do Instituto, que é a Cultura em Movimento. Nosso coordenador editorial está até aqui, professor doutor Jorge Eduardo Magalhães, e o diploma está assinado por mim, a presidente, Angelio Rose, mas também pelo vice-presidente, que é Alvimar do Nascimento, também está aí, é meu irmão, enfim, daqui a pouco ele aparece. Ah, está ali agora. Isso. Obrigada, Maninho. Bom, então nós vamos também oferecer ao Dom Iguaci a primeira antologia literária com 58 coautores que nós lançamos esse ano, chama-se Antologia Palavras Incontinentes. E, passo as suas mãos, tem a canetinha da antologia e também um bloquinho de anotações que a gente sempre faz esses mimos para os nossos membros e amigos do ISEM. E, além disso, nós estamos lançando, é a primeira que está sendo otorgada hoje, o projeto Efemérides, que vai homenagear uma série de personalidades da cena cultural, principalmente brasileira. Nós estamos, então, oferecendo ao Dom Iguaci a comenda Euclides da Cunha, porque, acho que muitos aqui sabem, toda a deferência que fazemos a essa personalidade na historiografia literária brasileira. Então, não poderíamos deixar de incluí-lo no projeto Efemérides. Então, passo as suas mãos. Está aqui. Posso. Passo as suas mãos. Para nós, muito alegria, muito respeito à sua pessoa, enfim, entendendo que Euclides da Cunha é mais uma chancela a quem trabalha pela cultura, principalmente a cultura brasileira. Muito obrigada por tudo, Dom Iguaci. Sou-lhe muito, muito grata. É a alegria que o senhor está proporcionando hoje a mim e aos meus amigos do ISEM. Também é bom aqui reencontrar muitas pessoas que eu já vi em outras situações. realmente é algo que, mesmo a gente agradecendo com palavras, mesmo fazendo toda a deferência, homenagem, não chega perto da sua generosidade, do seu compromisso que o senhor tem com os direitos humanos, com a cena cultural de maneira geral. Muito obrigada. Quero agradecer de público a doutora Angeli Rose e as autoridades que nos estenderam as homenagens. Me sinto muito emocionada. É impossível não segurar as lágrimas entre os amigos, entre tantas autoridades prestigiando o evento da UMDDH. Antes de darmos posse aos delegados, eu preciso conferir mais dois atos que nós temos a presidente da Academia da AGLAC, a GLIC, a nossa nobre amiga doutora Cátia Regina, em uma jornada literária, viajando muito. Ela tem uma comitiva juntamente com ela. Eu vou fazer as autórgadas na quebra de protocolo para que eles possam ficar livres para a saída para nós continuarmos o cerimonial. Obrigado. Obrigado. Convido agora para receber o grão-colar diplomata Rui Barbosa, Águia de Aia, o professor doutor Luiz Antônio Loureiro Travain, autógrafo do grão-colar diplomata Rui Barbosa, Águia de Aia, da OMDDH, conceder-lhe como título honorífico de Comendador Grão-Colar da Justiça de Paz, em reconhecimento à sua formação acadêmica e pelos relevantes serviços prestados às casas sociais, humanitárias, jurídicas e educacionais, e assim contribuindo para o fortalecimento e crescimento da justiça social no Brasil. Também receberá o título de Benfeitor Cultural da Paz, o professor doutor Luiz Antônio Loureiro Travain. Concedo a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nobre professor Iguaci, que vem conduzindo os trabalhos dessa nobre organização com exímio brilhantismo. E aqui, meus caros, chegando no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, Fui até o Cristo Redentor e hoje, no Dia da Paz, faço essa homenagem sobre o enfoque espiritual de que nos une todos aqui, para que tenhamos sempre esse foco, esse objetivo de buscar a paz. Para quem não sabe, eu escrevo livro sobre cultura de paz, estou no meu décimo sexto livro e atuo também como o nobre professor doutor Iguaci, também na defesa de direitos humanos. E, falando no Cristo Redentor, trago aqui aquela grande ideia de seu grande foco, que é a paz, a paz universal, a paz que todos nós devemos buscar. E conclamo ao nosso nobre presidente para que tenhamos novos projetos, e creio que teremos voltados a discussões internacionais em prol dos direitos humanos e da consecução da paz. Muito obrigado, presidente, pela homenagem e te parabenizo pelo brilhantismo do evento presente e de tantos outros que realizou e que realizará. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. A doutora Cátia Regina Daglich. Conforme eu for chamando, que todos venham para a frente para receber a sua autógrafa. A doutora Cátia Regina, se quiser, está presente, claro, para entregar também. Seja bem-vinda. A primeira a receber é a própria, a nossa Destaque Cultural 2023, a professora doutora Cátia Regina Martins de Souza Lim. Destaque Literário 2023. Destaque Literário 2023. Também agora peço um notável saber em artes visuais, artista plástico, não está? Joésio Teixeira de Silveira. Artista plástica, Márcia Elizabeth Alves Holanda. Notável saber em artes visuais. Notável saber em artes visuais, artista plástico, Fred Flanin. Flalinche. 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 Notável saber em artes visuais, artista plástica, Dalva Flalinche. Destaque Cultural 2023. Professora Rosângela Lúcia Ferreira Carvalho. Destaque Cultural 2023. Lúcia Helena Ferreira Coelho. Destaque Cultural 2023. poeta Joésio Teixeira de Silveira. Destaque Cultural 2023. Artista plástico, Fred Flalinche. Destaque Cultural 2023. Poetisa Marcia Elizabeth Alves Holanda. Destaque Cultural 2023. Poetisa Dalva Flaninche. Destaque Social 2023. Rosângela Lúcia Ferreira Carvalho. Destaque Social 2023. Lúcia Helena Ferreira Coelho. Destaque Literário 2023. a escritora Dalva Flaninche. O som honrosa de atos de bravura ao senhor José Carlos Pereira Bastos. Obrigada. Parabéns. 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 Vocês devem ter percebido que duas pessoas que foram chamadas não estão presentes, o Joésio e a Márcia. Ambos são acadêmicos da Aclig. Quem só está ouvindo a Aclig, o que é a Aclig? É a Academia de Artes, Ciências e Letras de Iguaba Grande, da qual eu sou presidente. E eles são artistas plásticos, poetas, só que, infelizmente, a irmã de Márcia ontem faleceu. E, obviamente, hoje ela não poderia estar aqui conosco, o Joésio é o esposo dela, e, por isso, pediram para agradecer e justificar a ausência deles. Então, muito obrigada. A Aclig agradece esse carinho todo, que Dom Iguacir nos dispensa sempre. E a gente está esperando o senhor em Iguaba Grande. Ano que vem eu vou cobrar. Está bom? Gente, muito obrigada por todo esse carinho. Nós vamos ter que nos retirar, alguns vão poder ficar, outros não, porque nós estaremos encerrando a Feira Literária lá de Iguaba Grande. E a academia teve um concurso esse ano, onde todas as escolas do município participaram. E as crianças escreveram poesias sobre três fotos significativas da cidade. Uma sobre a laguna, que banha a cidade, a laguna de Araruama. Outra sobre os pescadores, que é a maior fonte de renda da cidade, é a pesca. E a outra sobre as palmeiras imperiais, que são o símbolo da cidade. Então, essas três fotos foram enviadas para as escolas, as crianças fizeram poesias, e nós, acadêmicos, não avaliamos essas poesias. Na FLEG, que é a feira literária do município, o voto popular escolheu as melhores poesias. Então, foi a população que escolheu os vencedores dessas poesias através das fotos. E hoje nós vamos estar presenteando e premiando essas crianças. A gente não pode deixar de ir. E é seis horas. E a gente está, assim, no laço, porque o trânsito daqui para lá fica meio complicado. Então, não pedimos desculpas por termos de nos retirar, mas, brevemente, poderemos estar juntos novamente. Muito obrigada. D. Gorsi. Boa tarde, meu querido amigo, meu presidente. Boa tarde a todos. Eu queria dividir essa honraria para a minha esposa que Deus que Deus atirou de mim há seis meses. Eu sei que ela foi chamada por Deus lá no céu. para levar aquela luz que ela sempre... sempre teve junto a ela aqui na Terra, não é? e quero dizer a ela que eu a amo eternamente. Eu sou barão José Carlos de Bastos. Me sinto honrado. quero pedir desculpa a todos, ao meu amigo Iguací. Meu filho acabou de sofrer um acidente na cidade de São Gonçalo, com o seu veículo. Eu gostaria de me ausentar nesse momento. Um abraço e um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Aplausos Estão dispensados. Muito obrigado pela cordialidade e a presença. Nós vamos agora, nesse momento, dar posse a três delegados culturais que estão trabalhando ao longo dos anos, fazendo indicações ao MDDH, para receber as honras, homenagens, os reconhecimentos pelos relevantes serviços que têm emprestado através da capoeira, através da educação, do fortalecimento da cultura, da inclusão social e do trabalho de resgate. Eu gostaria de convidar para estar conosco aqui o doutor Noriscausa Pedro José Souza Jardim Neto, mestríssimo Azinha. Peço uma salva de palmas. Peço para estar conosco aqui ao nosso lado o mestríssimo Paulo Muzenza, senhor Paulo Sérgio da Silva, que eu peço uma salva de palmas. E peço para estar conosco aqui do nosso lado o mestre Vitor Pepe, doutor Noriscausa, em educação. Vitor Hugo Melo Pepe. Na condição de presidente da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, eu nomeio e eu otorgo a função de delegado cultural da OMDDH para o mundo da arte e luta da capoeira ao mestríssimo Azinha, doutor Noriscausa, Pedro José Souza Jardim Neto. Também nesse momento eu entrego o certificado de nomeação de delegado cultural da OMDDH. Também neste mesmo ato, na condição de presidente, eu nomeio e dou posse como professor honorário da OMDDH para proferir palestras e ensino de cunho histórico e cultural do mundo da arte e luta e capoeira. Recebe nesse mesmo ato o certificado de benfeitor cultural, educacional e cultural da capoeira. E também o certificado de mérito nacional da capoeira, a qual peço uma salva de palmas. Neste mesmo ato, na condição de presidente da OMDDH, eu nomeio e dou posse ao ilustríssimo mestríssimo Paulo Muzenza, senhor Paulo Sérgio da Silva, como delegado cultural da OMDDH. Recebe neste mesmo ato o certificado de posse de delegado cultural da OMDDH no estado do Rio de Janeiro para o mundo da arte e luta e capoeira. Recebe nesse momento também a certificação de nomeação e posse de professor honorário da OMDDH com as atribuições para proferir estudos e palestras dos mais diversos segmentos da educação e da cultura da capoeira. também recebe o título de benfeitor cultural da capoeira e também nesse mesmo ato recebe o mérito nacional da capoeira. Neste mesmo ato também na condição de presidente eu nomeio e dou posse ao ilustríssimo mestre Vitor Pepe como delegado cultural da OMDDH para o mundo da arte e luta e capoeira. Recebe nesse mesmo ato o certificado de posse e nomeação de delegado cultural da capoeira. Recebe nesse mesmo ato também o certificado de nomeação e posse de professor honorário da capoeira ou da OMDDH para a arte e luta da capoeira. Também neste mesmo ato recebe o certificado de benfeitor educacional e cultural da capoeira. Também o mérito nacional da capoeira. Peço ao decano o mestre Paulo Muzense que possa dar uma palavra nesse momento de posse para depois eu subir a plenária e convidá-lo o irmão para sentar conosco lá para profilir a paresta. Mestre Paulo Muzense. Boa tarde a todos e a todos. Doutor Iguacir, o seu trabalho dentro da arte, cultura e educação é incontestável não só para o mundo da capoeira, não só para o mundo das artes marciais, mas com plena glória e êxito numa coisa chamada cultura e educação. A educação ela transforma em a cultura criaçábios e o senhor forja pessoas que tenham competência e capacidade para o fazê-lo. isso não tem preço. Honra, caráter, moral e ética são tributos patônicos, aristotélicos de Emmanuel Kant que o senhor perpetua dentro da sua ordem. Muito obrigado por o senhor existir e ter esse trabalho de honra, esse trabalho, ele, além de ser um trabalho aqui, terrestre, o mundo terreno, eu acredito que esteja emanando em todos os planetas, em todas as partes que existam, inteligência, o senhor é um exemplo. Muito obrigado. Dr. Pepe, sua palavra de agradecimento. Eu quero agradecer a presença de todos, todos os nobres amigos e irmãos da capoeira, os ilustres e a celebridade. Estou muito honrado em estar aqui nessa casa, ter a participação, muita alegria, estou emocionado, quero parabenizar o presidente doutor Iguaci, da OMDDH, quero parabenizar também o mestríssimo Paulo Amusenza, a quem eu admiro, é uma grande personalidade na capoeira, o mestríssimo e a todos vocês. Muito obrigado e desejo a todos uma grande harmonia social, cultural. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Dom Iguaci pelo belo trabalho que vem desenvolvendo há anos e anos e anos e anos e agradecer a todos por se fazer presente. só de poucas palavras e agradecer a todos, está bom? Muito obrigado. Os delegados podem se assentar na tribuna na parte de trás lá. Pedro Jardim, mestre Vitor Pepe, na cadeira lá atrás lá, por gentileza. eu vou te convidar agora e as suas autoridades que se fazem presente. Um pouquinho da paciência, eu desejaria ter feito a outorga de todos, mas fazemos somente três eventos por ano, estamos trabalhando de abril para setembro para a realização desse evento. não fazemos eventos mensais, nem bimensais, nem trimestrais. Trabalhamos um período longo e há uma extensidade do trabalho, mas chegará o momento das autoridades que foram convidadas e indicadas a ser homenageadas. Queria convidar o ilustríssimo, o mestríssimo Paulo Muzenza para sentar aqui ao meu lado e a palavra estará com ele, estará nos prestigiando, uma grande autoridade do mundo da capoeira, o fundador da Muzenza no Brasil. Ele estará entre 20 e 25 minutos discursando sobre quântica e outros temas relacionados à ciência na capoeira. O mestríssimo Paulo Muzenza. Pode fazer o microfone. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Cumprimento na pessoa do doutor presidente da Organização Mundial Defensora dos Direitos Humanos, do professor Iguací Luz Gouveia Júnior, cumprimentando a todos, mestres, mestres de capoeiras e demais que vieram prestigiar a esta cerimônia. Cumprimento também os meus pares acadêmicos. Sou mestríssimo de capoeira, sou bacharel em direito formado pelo Centro Universitário Augusto Mota, sou professor de educação física especializado em capoeira pelo Centro Universitário Augusto Mota, sou doutor honoris causa pela Organização Mundial Defensora dos Direitos Humanos, sou oficial superior da Marinha e sou delegado cultural da OMDDH. E ressalto em memória póstuma ao meu único mestre de capoeira, meu irmão de sangue e meu único mestre, senhor Luiz Américo da Silva, mestre mentirinha, uma das raridades dentro da arte de luta. Nós iremos discorrer sobre a metafísica da capoeira e a construção dos conhecimentos. Tudo começa em Gênesis. Deus fez. Eram massas cinzentas, nebulosas, fez a água, fez o céu, criou o planeta Terra. Então, nós podemos dizer que nós temos o micro e o macrocosmo, quando foi criada a Pangeia. O que vem a ser o macrocosmo? É todo o universo e a Terra está dentro dele. E o microcosmo somos nós que temos todos os componentes estelares. Todas as estrelas têm componentes. E no corpo humano existem esses componentes. E nós temos tantos planetas, uma galáxia de células dentro do nosso corpo. Por isso, nós somos também um microuniverso. e eu posso afirmar, né, que depois que foi criada a Pangeia, milhões e milhões de anos depois, ela foi dividida em continentes. Aí nós vamos começar uma viagem. Se você pegar a África e juntar com o Brasil, eles se juntam. então nós começamos a fazer a nossa viagem. E eu posso afirmar que houve a diáspora, né, africana, né, diáspora é uma, é um deslocamento à força de uma determinada nação, determinado povo, né, e ela pode ser política e religiosa. Neste caso, a diáspora africana, ela foi política. E a diáspora judaica, ela foi religiosa. Então, para nós entrarmos no entendimento da nossa palestra, nós temos que começar a entender. O povo africano, ele veio forçosamente para o Brasil. Eles não eram escravos, eles foram escravizados. Há uma diferença muito grande nisso. E nós podemos também afirmar que a história tem uma divisão, né, nós temos a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, surge a capoeira, idade contemporânea, origem 1789, durante a Revolução Francesa. Então, nós já temos uma ideia nos situando dentro dos momentos históricos importantes, né, o que aconteceu até hoje. E nós temos o conhecimento. Como nós podemos ter a ideia de como acontece o conhecimento? nós temos que ter um sujeito e temos que ter um objeto. E esse objeto nós temos uma percepção. Aí nós vamos ter o conhecimento do que está acontecendo à nossa volta. O conhecimento, ele pode ser sensível, sensível, que são os nossos sentidos, e ele pode ser intelectual, aonde nós temos a razão, a imagem, podemos ter a percepção do que está em nossa volta. Então, conhecimento sensível, os animais os têm também, o intelectual, só o ser humano. E eu posso afirmar que nós, seres humanos, nós temos dois tipos de conhecimento, o sensível, o intelectual. Esse é o privilégio do ser humano. Isso nos leva à razão. já que nós sabemos como o conhecimento acontece, nós temos o conhecimento empírico, que é um conhecimento prático, nós temos o conhecimento filosófico, que busca a razão, nós temos o conhecimento científico, que ele, através de comprovação, análises, eles nos levam a ter uma certeza que aquela coisa serve como objeto de ciência. Pacinas, informática, esses níveis de conhecimento são conhecimentos científicos. E temos o conhecimento teológico, que esse eu não vou trabalhar, ele é baseado na fé e na razão. já que nós já tivemos o entendimento dos níveis de conhecimento, nós temos as fases da capoeira. Muitas vezes você conversa com uma pessoa e ela não sabe como se situar. Então, nós temos a fase da marginalização, que é a fase que ela vai do império e atravessa a república. Nós temos a fase folclórica, que é uma fase muito questionada, que essa fase ela foi fabricada, porque nessa fase folclórica foi onde houve as maiores lutas de vale-tudo de capoeira no mundo. E muitas pessoas até desconhecem que o filho do Marechal Floriano, Zeca Floriano, foi o primeiro, é uma trata com o completo, é mestre de capoeira, creco-romana, é boxe, campeão tiro-alvo, tiro, ele abandonou a academia militar, seguiu um circo e a partir daí passou a viver só do esporte. Esse foi uma grande figura dentro do mundo da capoeira. Foi o primeiro lutador a fazer vale-tudo no exterior e ganhou todas as lutas. Aí nós temos a fase desportiva. Essa fase desportiva, ela entra a partir de 1969, o simpósio da aeronáutica, visando a nomenclatura, os golpes desequilibradores, os golpes traumáticos. Aí nós entramos em 1972, primeiro censo de mestres de capoeiras do Brasil. Daí, em 1973, surge o regulamento técnico. Então, essa fase foi muito importante. A capoeira passa a ter um regulamento técnico. E temos a fase da massificação, que é a fase em que a capoeira está em todos os lugares. Está aqui na Organização Mundial dos Direitos Humanos, está nos colégios, está nos campeonatos, está no MMA, está nas escolas, está nas faculdades, é a fase da massificação. Então, eu posso afirmar que a capoeira na fase da marginalização, os conhecimentos eram empíricos. Na fase folclórica, ela já trabalha com conhecimento científico. na fase esportiva, conhecimento científico. E na fase, vou voltar atrás, na fase da na fase folclórica, ela trabalha com conhecimento filosófico e científico. Na fase da esportiva, conhecimento filosófico e científico. E na fase da massificação, ela também continua trabalhando. com conhecimento filosófico e científico. Substância é tudo aquilo que é feito, todas as coisas. Nós temos que ter bastante atenção para nós entendermos que agora nós vamos entrar na cereja do bolo. Substância é tudo aquilo, tudo aquilo que se faz as coisas, que se formam as coisas. Então, eu posso dizer para você que se eu plantar um grãozinho de feijão preto, ele vai nascer uma plantinha verde, ela vai crescer, ela vai perder a forma de feijão, vai virar uma vagem e vai se tornar de novo feijão. Então, eu posso dizer para você que as substâncias corruptíveis, corruptíveis, ela pode mudar a cor, a forma, mas não muda a essência. e nós temos substâncias não corruptivas. O que são não corruptivas? São os astros, a lua, a terra, as estrelas. E eu posso afirmar que nós aqui estamos dentro de uma substância incorruptiva que dentro dela há várias substâncias corruptivas, que somos nós, a cadeira, isso aqui já foi uma árvore. O pano já foi um casulo, mas nunca vai perder a essência. A metafísica, ela é composta para que ela aconteça de ato, potência, ato, potência. O que é um ato? Casa-se, tem-se um casal, tem o esperma do esposo, o óvulo da senhora, nasce uma criança. Aí começamos a entrar em ato. Quando começa a ser gerado o feto, ele entra em potência. E assim sucessivamente. Então nós já temos a ideia de como acontece o fenômeno da metafísica, isso é muito mais profundo. Isso é só para que haja um entendimento como a metafísica da capoeira acontece. E para que nós entrarmos na metafísica da capoeira, nós temos também a metafísica da morte. Poxa, o mestre Jesus Paulo, a metafísica da morte? Sim, a metafísica da morte. como ela acontece? Um grande mestre, ou de capoeira, ou de taekwondo, de jiu-jitsu, ele morre. Aquele legado que ele deixou vai morrer? Ele entra em ato nos alunos que vai virar potência e essa luta nunca vai morrer. Pegamos o entendimento, né? Ele morre, mas a essência da luta, não. Mas, para isso, teve que ter um mestre, ele teve que fazer a escola. Por isso que o mestre de capoeira, ele tem que ter escola, ele tem que ter aluno, para perpetuar a arte-luta. Como nós podemos ver a capoeira? Como é que vai, sabe, o mestre ou não? A capoeira, como é que é essa metafísica da capoeira? Uma pessoa fazendo golpes de capoeira é a capoeira? Por favor, me responda. Hã? Quem falou? Falou? Não. Não. Ele está fazendo golpes de capoeira. Ela está em ato, mas com uma pessoa, ela nunca vai atingir a potência. Para que ela tenha um ato mais próximo para se atingir a potência, terá que haver duas pessoas e que saibam capoeira, aí ela se manifesta. Essa é a metafísica da capoeira. Você não vê, ela é abstrata, mas você sente. Você sente a capoeira. você consegue vê-la. Então, a partir daí, eu posso afirmar, para que a capoeira possa se manifestar, há necessidade de dois corpos humanos que saibam a capoeira. A capoeira, ela é patrimônio imaterial brasileiro da humanidade. E o ofício de minhas capoeiras está no livro de saberes. Isso é a IPHAN. França, Paris, ela foi requisita como patrimônio à roda da capoeira, imaterial ou da humanidade. Então, também posso afirmar uma coisa. Quando nós temos, precisamos, no mínimo, duas pessoas. E quando nós temos uma roda de capoeira, nós temos sucessivamente vários atos, várias potências, vários atos, várias potências, vários atos de potência, a cada vez que um compra o jogo e a cada vez que alguma abaixa no pé do bebel para sair. Então, hoje, nós estamos dando, eu fico muito honrado de ser o primeiro palestrante da cadeira de capoeira, da OHMDD, e passar um tema muito difícil, mas que tenho certeza que eu passei com muita facilidade. Tudo será bem entendido quando nós sabemos como vê-la e como ela acontece. Muito obrigado a todos. em uma das declarações estatutárias da OHMDDH, diz que ela está totalmente envolvida com a educação, com a ciência, letras e arte. E, tanto na área de palestra como o estudo, ele é fundamental para a evolução do ser humano, para o desenvolvimento de todas as suas ações sociais humanitárias. Por mais que muitos não tenham uma formação acadêmica, tenham sentado em uma catedra, tenham galgado aí o mestrado, doutorado, pós-graduação, muitos podem ter um nível cultural essencial para a vida, mas desde os mais evoluídos mestres, daqueles que também não galgaram, eles são importantes para o desenvolvimento de todas as ações no mundo, todas as ações. Se não fosse a educação, a profissão do professor educando nas escolas, na sua fase primária, ensino médio, e sucessivamente nós não estaríamos aqui e não teremos evoluído na vida, não teremos o conhecimento do mundo de então. Até as próximas descobertas que nós vamos fazer dependem dos nossos esforços. Hoje, o que conheço, o que estudei, o que eu preciso conhecer na matéria dos direitos humanos me custou muitos anos de estudo e hoje eu tenho assim um entendimento um pouco mais abrangente de entender numa visão universal, porque eu me esforcei e eu sentei para poder aprender para um dia poder me levantar nas oportunidades e compartilhar algumas coisas importantes dos quais todos nós precisamos aprender. Assim foi a palestra na tarde desse dia que o nosso delegado cultural mestríssimo Paulo Muzenza falando sobre esse importante tema da evolução do ser humano em aplicação ao mundo da arte e luta da capoeira. Assim, da mesma forma, em qualquer outra área de esportivo. Encerro aqui a minha fala passando novamente as autorgas. A palestra, ela normalmente toma um tempo e dá aquela suavizada, aquele soninho, um ar-condicionado desse, mas vamos aos trabalhos. Uma salva de palmas ao mestre da escola Muzenza. que é uma salva de palmas que é uma salva de palmas. que é uma salva de palmas. A 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 salva de palmas. Teremos agora continuidade da nossa cerimônia ortogano, títulos doutor Noris Causas em diversas áreas. A salva de palmas. a salva de palmas. Pode começar? Convido agora o senhor Rubens Carrilho Fernandes para receber o título de doutor Noris Causa em História. Convido a senhora Rosângela Alencar Rezende que receberá o título doutor Honoris Causas em Comunicação Social. Convido a senhora Ana Cristina Melo que receberá o título doutora Honoris Causas em Comunicação Social. Convido o senhor Franklin Carlos de Oliveira que vai receber o título de doutor Honoris Causas em Comunicação Social. Comunicação Social. Comunicação Social. Comunicação Social. Comunicação Social. Sou eu a doutora Honoris Causa Ligelena. Doutora Honoris Causa em Literatura Ligelena Pinheiro Carvalho. Frank Lee Carlos de Oliveira receba o título doutor Honoris Causas em Comunicação Social. Vou deixar o decano falar, Rubinho. Boa tarde. Agradeço a todos essa oportunidade. Nós, a Rosângela, a Cristina, o Frank, depois, somos funcionários dessa Casa de Leis há mais de 40 anos. E aqui, obrigado. Quando a doutora Dalva falou sobre as histórias de Niterói, aqui nesse plenário onde nós estamos, em 1984, foi votada aqui uma mensagem que dava o passe ao idoso. Então, na época, com 20 e poucos anos, eu pensava assim, ai, meu Deus, será que um dia eu vou pegar? E agora eu estou usando o Vale Idoso. Foi o primeiro do país, naquela semana, em 1984, foi dado um vale e aí começou a ter vários e-mails para o Departamento Legislativo perguntando, todas as cidades em cadeia foram criando o Vale Idoso. Aqui também, em 1988, se criou o Imposto da Gasolina e todo mundo começou a falar, hoje foi a semente do Royalty. Em 1819, na outra casa, em 1888, o vereador Vito Próspero Davi, quando a Princesa Isabel fez a abolição da escravatura, Niterói não tinha mais, porque um vereador já tinha abolido a escravidão por um motivo de orgulho. Aqui também foi criado o primeiro contrato trabalhista do Brasil de um funcionário com 85 anos no século XIX e ninguém conseguiria aposentá-lo. Então, ele fez o contrato trabalhista e foi. E vai, essa fila que tem no banco, que tem aquelas cadeirinhas bonitinhas, arrumadinhas, ainda demora um pouco, mas foi aqui de Niterói que começou. Niterói tem leis que, além de beneficiar Niterói, é copiada, graças a Deus por isso, para todo o Brasil, porque saem muitas leis daqui para benefício do povo. Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, D. Iguaci, a toda a equipe. É muito orgulho para mim. Agradeço ao Marco Vinícius também, que me colocou no Instituto Histórico, o Ismail, a todos os meus irmãos aqui. Muito obrigado. Parabéns, 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 Era a hora de chegar, Doutor Noriscausa, a gente está lá, para seguir, Continuamos com os títulos Continuamos com os títulos de Doutor Noriscausas, agora na arte da capoeira. Quero convidar para estar conosco para receber o título de Doutor Noriscausa em Ciência do Esporte, o mestríssimo Pedro José Souza Jardim Neto, mestríssimo Azinha. Peço uma salva de palmas. Peço, convido Paulo Sérgio da Silva para receber o título Doutor Noriscausa em Ciência do Esporte. Convido o senhor Victor Hugo de Melo Pepe para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. Convido o senhor Eberson Vieira Coelho para receber o título Doutor Noriscausa em Educação. Convido o professor Altami Aparecido dos Santos para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. O senhor Marcos Inácio Clemente para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. Convido o senhor Cláudio Luiz da Silva Santos para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. Cláudio Luiz da Silva para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. Cláudio Luiz da Silva Convido o professor Alcides Alves de Araújo Neto para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. Cláudio Luiz da Silva Convido Aristeu de Oliveira dos Santos para receber o título Doutor Noriscausa em Educação. Convido o senhor João Luiz de Souza para receber o título Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. João Luiz de Souza Convido o senhor Maciel Orlando Vicente para receber o título de Doutor Noriscausa em Ciências do Esporte. Maciel. Convido o professor Doutor Marcos Vinícius dos Santos Monteiro para receber o título Doutor Noriscausa em Direitos Humanos. Obrigada. Dentre todas as autoridades eu quero conceder para que faça uso da palavra o mestríssimo Aristeu que veio do Paranarese. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fui pego de surpresa mas acostumado a cair a levar rasteiras já estou de pé. Sou muito grato a Deus e a todos por estar aqui nesse momento onde há 40 anos fui campeão brasileiro no ginásio de esportes Caio Martins em Niterói. 40 anos depois eu estou aqui recebendo título de Doutor Noriscausa em Educação. Criado sem pai sem mãe sem um norte a capoeira me resgatou me deu um norte me deu uma graduação me devolveu para o banco da escola me deu uma pós-graduação através da capoeira como meu instrumento de educação educo crianças formo cidadãos ajudo crianças a aprender a cuidar de si próprias e do próximo para tornar para tornarmos um mundo melhor. Agradeço imensamente ao mestre Paulão Muzenza meu avô da capoeira motivo de eu estar aqui recebendo essa homenagem. Gratidão Doutor Iguaci gratidão a todos. Obrigado. Aplausos Prometo as autoridades que se fazem presentes nesta tarde que receberam da OMDDH um reconhecimento pelo trabalho e a formação que cada um tem em particular me farei presente com uma agenda previamente marcada para que eu possa prestigiá-los através da OMDDH e lá também eu conhecer um pouco mais do trabalho que cada um realiza. Eu acompanho na rede social e quero lhe parabenizar os seus esforços de todos que estão aqui na tarde desse dia que tenha brilhantado o meio social trago dignidade de vida e esperança isso é cultura de paz isso é pacificação isso é estender a mão isso é estar onde não posso estar e trazer o resultado que vocês possam continuar através desse ato de reconhecimento do que vocês já têm feito ao longo da sua vida que a minha palavra de presidente uma palavra de incentivo continue fazendo você tem produzido vida e paz e alegria muitas pessoas meus parabéns a todos as autoridades podem sentar se eu pudesse chamar todo mundo uma vez eu chamaria eu juro muita coisa agora vamos estar fazendo a ortógrafa do título benfeitor educacional cultural do Taikandô José Antônio da Silva grão-mestre Silva oitavo dan o senhor professor o senhor Marlos Paulo de Azevedo de Souza mestre Marlon como benfeitor educacional e cultural do Taikandô senhor Edson Minoro Ramada mestre Minoro benfeitor educacional e cultural do Taikandô senhor Edson Minoro Ramada mestre Minoro embaixador da Paz senhor Richard Gonçalves Castilho mérito nacional esportivo 2023 professor Marlos Paulo de Azevedo de Souza mérito nacional esportivo 2023 Marlos Paulo senhor José Carlos Jesus mérito nacional esportivo 2023 José Carlos Jesus senhor Cláudio Adriano Cunha Afonso mérito nacional esportivo 2023 Cláudio Adriano senhor Fernando Moreira Ribeiro mérito nacional esportivo 2023 Fernando Moreira Ribeiro senhora Gisele Mendonça Ueda Donice Silva mérito nacional esportivo 2023 2023 Ricardo Andrade mérito nacional esportivo 2023 Ricardo Andrade senhor Anderson Soares da Costa mérito nacional esportivo 2023 senhor Lucas Braga Maia Fonseca mérito nacional esportivo 2023 senhor Luiz Cláudio Barbosa Fabrício mérito nacional esportivo 2023 Rodrigo de Souza Dias mérito nacional esportivo 2023 2023 Helmut Alexandre de Paula senhor Luiz Antônio Pereira de Almeida mérito nacional esportivo 2023 senhor senhor José Basto da Silva Filho professor de Taicandor mérito nacional esportivo 2023 grã-mestre Luiz Carlos Luna dos Santos é com muita satisfação e alegria que otorgamos o mérito nacional esportivo e também o título de benfeitor educacional e cultural do Taekwondo eu estive no dia 12 de agosto não é isso estive na cidade de São Gonçalo participando de um evento do grão-mestre Silva qual o clã Silva organizou pelos seus 50 anos de vida profissional eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao grão-mestre Silva pela passagem dos 50 anos de vida profissional eu tenho 52 anos de vida quando eu estava com 2 anos de idade ele já estava totalmente envolvido com a arte e luta do Taekwondo e completou esses 50 anos a qual nesse momento também especial que eu comentei que eu iria falar porque me senti muito bem recepcionado pelo amigo pelo clã-silva e pelo mestre Marlon eu gostaria de conceder a palavra ao nobre mestre Boa tarde a todos quero agradecer a Deus a esse grande arquiteto do universo ao Tupã a gente pensa no índio é o Tupã o Nyanderu como falam os nossos índios guaranis eu sou descendente de Guarani por isso que eu estou falando desse tipo 50 anos de Taekwondo não foi fácil mas a gente continua sempre como os nossos irmãos da capoeira primando pela educação pela formação do ser antes do esporte eu só tenho a agradecer agradecer e agradecer agradecer aos meus pais minha esposa minhas filhas meu filho a família da minha esposa ao meu mestre de Taekwondo o grão-mestre Jung Yor Kim aos meus discípulos que hoje também são líderes como eu no Taekwondo e a gente continua temos aqui irmãos do Karate que é o Sensei Luiz e a gente só pensa no que todos nós pensamos educação formação do ser e precisamos muito disso quero agradecer ao mestríssimo Azinha que foi ele que começou a me mostrar ao MDDH e também eu poderia deixar de agradecer a um incansável guerreiro que voluntariamente põe aliás pôs o nosso a nossa associação que hoje é chamada de Clamas de Silva nas mídias sociais ele que é uma pessoa que sempre incansavelmente está trabalhando para o nosso desenvolvimento que é o mestre Marlon o mestre Marlon aqui é incansável incansável mesmo para terminar eu queria também queria não é eu quero agradecer a esse monstro sagrado o samurai doutor iguaci luiz de goveia júnior que nós hoje segunda vez que nós nos vimos e parece que a gente tem uma ancestralidade eu o chamo de samurai é um guerreiro e só agradecer a todos tanto da capoeira como da karatê como do taekwondo como todas as outras artes agradecer aos nossos colegas que hoje eu estou fazendo parte também que é um o mestríssimo e doutor Paulo Muzenza que eu o conheci hoje e quem fala muito dele é o doutor Pedro Jardim só agradecer agradecer muito obrigado e estamos sempre aí fazendo jus ao desenvolvimento dos nossos esportes obrigado a gente Seguindo com as ortógrafas, agora estaremos dando a ortógrafa Mérito Educacional 2023. Convido... O professor Marcos Vinícius Macedo Varela. Para receber Mérito Educacional 2023, o professor Vitor de Souza Jesus. Mérito Educacional 2023, o professor Fábio Arruda de Souza Santos. Mérito Educacional 2023, o professor Fábio Arruda. Convido também o senhor professor Leonardo Pacheco Viana para receber Mérito Educacional 2023. Convido o professor Vanderson Coelho Cardoso. Mérito Educacional 2023. Professor Marco Vinícius, uma palavra. Senhoras e senhores, meu boa tarde a todos vocês. É com muito orgulho que eu apresento essas pessoas para o MDH, porque o Iguacir, ele tinha me pedido pessoas que realmente honrariam o título que recebem hoje. E eu parabenizo o Aladim, quando eu chamo, o Vitor e o Vanderson, porque são professores extremamente competentes. O Vitor dirigindo uma instituição no Rio de Janeiro, chamada Radiano, onde a aprovação é realmente algo da luta dos educadores que lá ministram o seu trabalho. E agradeço, logicamente, a você por honrar-nos a todos aqui com essas diretrizes suas, que realmente é a base dos direitos humanitários. Porque eu leciono, você sabe disso, direitos humanos. Eu realmente, agora, eu achei muito sábia da própria Pemerge em fazer uma prova de direitos humanos, porque o policial militar tem que estar antenado nos direitos, uns 30 artigos, no preâmbulo de uma, logicamente, uma criação, lá posterior à ONU, você sabe disso, a ONU é de 45, a OMDH, a Organização Mundial dos Direitos Humanos, é de 48, e a luta que foi feita para formalizar a Organização Mundial dos Direitos Humanos, devido ao holocausto, que causou o dano maior, junto com as bombas atômicas, infelizmente, de Hiroshima e Nagasaki. E um detalhe, como anteriormente o mestre falou de uma visão kantiana, o parabenizo, mas eu vou um pouco além. Eu vou exatamente na construção igual a si, que você merece isso. Eu vejo você muito socraticamente, mestre, tirando uma vertente kantiana, que eu leciono filosofia também, mas eu vejo você muito socraticamente. Você é aquele ser humano que todos aqui reconhecem a isso, você sabe que eu falo contigo todos os dias, se for mentira, no público, você pode todo dia eu mando uma mensagem para você. E eu, quando eu preciso, igual assim, olha só, você pode me orientar nisso aqui, mas não é só em relação ao MDDH, mas numa relação de vivência, de amizade, de um pai excelente que você é, de um ser humano integrado, numa sociedade difícil, classificá-la, que você sabe, de muitas deficiências, mas você é um homem íntegro, você é uma pessoa socrática, daquele sentido. Só sei que nada sei, sempre você está integrado a isso. Você realmente merece todos os nossos aplausos. Então, eu peço uma calorosa salva de palmas para o nosso presidente. Que veste essa camisa, gente. E um detalhe, vocês não têm ideia das dificuldades. Eu sei porque eu converso com o Iguacir. São muitas as dificuldades, mas ele rompe as barreiras e, logicamente, faz o que... Posso fazer o comentário que eu tinha falado contigo aqui? Essa sessão, hoje, na Câmara Municipal, ela bateu o recorde de público. De todas as sessões que a Câmara teve, eu conversei lá com mais de 350 pessoas aqui presentes. Então, mais uma vez, meu parabéns a você por conseguir aglutinar tantas pessoas importantes e tantas pessoas que fazem um bem. Isso é que importa mais. e agradeço aos meus amigos por aceitarem esse convite, estarem aqui comigo hoje para receber a sua homenagem. Meu boa tarde, mais uma vez, no agradecimento de coração ao MDH e a todos vocês que estão presentes. Obrigado. Obrigada. Aplausos 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 A indicação é inspeita pela jornalista Miriam Malafaia. No caso, ela vai fazer as ortogas das indicações da Miriam Malafaia, ou seja, a Miriam Malafaia vai ser feita pela jornalista Miriam Malafaia. Faremos agora as ortogas indicação da jornalista Miriam Rosa Malafaia para receber... Uma palma de palmas. A comenda internacional diplomata Rui Barbosa Águia de Aia convido a jornalista Miriam Rosa Malafaia, Miriam Malafaia. Aplausos. 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 Também passamos à jornalista Miriam Rosa Malafaia o Destaque Social 2023. Também passamos a ela o Destaque Literário 2023. Também passamos a ela o Destaque Cultural 2023. E com muita honra, passamos à jornalista Miriam Rosa Malafaia o título de Embaixadora da Paz. Aplausos. Ela também receberá o título de Benfeitora Cultural da Paz. Quero chamar... Também moção de aplausos e louvor ao Instituto Albatróis. Moção de aplausos e louvor ao Instituto Albatróis. Também convido a bióloga Tânia da Silva Neves, idealizadora do Projeto Albatróis, para receber a moção de aplausos e louvor. Também a pecuarista Alessandro Pinho da Mata. Recebe moção de aplausos e louvor. Também convido o Sr. Felipe da Silva de Oliveira para receber moção de aplausos e louvor. Concedida a jornalista Miriam Malafaia a palavra durante um minuto para poder fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer também a Dona Iguacia, os amigos antigos, aos novos que estou fazendo. Tenho aqui ao meu lado pessoas que representam o social de uma maneira muito interessante na região dos lagos. Uma delas é a Tatiana Neves, que é bióloga marinha e criou o projeto há mais de 30 anos de preservação do Albatróis. Quem estiver para o lado de Cabo Frio e quiser conhecer, é só procurar o projeto Albatróis por lá. Tá bom? Também quero agradecer ao meu amigo aqui, Alessandro, que é pecuarista, criador de manga larga, marchador ali em Rio Bonito. Tem um trabalho social maravilhoso juntamente com o Felipe, que é streamer e que acabou de sair da mansão do streamer do Kuai em segundo lugar. Muito injustamente, porque ele foi muito pontuado, mas a gente sabe que nessas coisas existem sempre as falcatruas, infelizmente. Mas ele é muito conceituado no meio. E são pessoas assim que são ilibadas, pessoas que têm um trabalho muito relevante, pessoas que contribuem para o social. E é isso que nós estamos aqui, todos nós, contribuindo para um mundo melhor, fazendo a nossa parte. Parabéns, Zão Iguaci, pelo projeto da ODDMH. Muito obrigada por toda essa honraria. Muito me honra, muito me deixa alegre. E eu quero, desde já, deixar firme a nossa parceria para o Simbora, que é um programa jornalístico que eu faço lá na região, onde a gente entrevista e dá relevância para as pessoas que não conseguem mídia, para as pessoas que têm um trabalho bacana, mas que não se veem colocados em visibilidade. E é isso que eu faço, dou visibilidade a quem merece. Desde já, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Parabéns, parabéns. Agora daremos sequência com a comenda Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o advogado dos escravos. Convido para também ortogar aos seus convidados e para receber o Eliton de Souza Vaz Carvalho. Recebe a comenda Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Obrigada. 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 Recebe agora como destaque musical 2023 o doutor Noris Causa em música, o Eliton de Souza Vaz Carvalho. Destaque musical 2023. Recebe, quero chamar a Rebeca Pinheiro Carvalho, que recebe mérito musical 2023. Agora com o Freira aí na OMDDH. Agora com o Freira aí na OMDDH. Os convidados de Weliton, por favor, desçam e já se posicionem aqui no corredor, para que a gente agilize as entregas. Senhor Aldari Aleiros da Silva Júnior, por favor. Gostaria de chamar, para receber o mérito musical 2023, Alana Vitória da Conceição Aquino. Gostaria de chamar, para receber o mérito musical, Gustavo Barros Pereira dos Santos. Mérito musical 2023, Nathalie da Fonseca Nanshi. Essa excelente baterista, gente. Essa menina... 15 aninhos. Uma das melhores bateristas da aula de música dourada. Mérito musical, Maria da Alice da Silva de Oliveira. Cantora. Mérito musical, Vitória dos Santos Rocha. Pianista. Mérito musical, Soiane Lima Couto. Cantora. Mérito musical, Débora Vitória da Silva Alves. Essa menina é a voz de Trovão, cantora fantástica. Então, vamos verão essa menina. Mérito musical 2023, Mariana Vargas Sobrinho. Cantora. Destaque literário 2023. Agora são os meus convidados. Esses são os convidados do professor, doutor, honoris causa, multiplex, Wellington Carvalho. Sabe de volta. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Parabéns a todos vocês que estão se empenhando na área musical. Vocês são destaque por mérito. Muito obrigada. Obrigada, doutor Iguacir. Todos são alunos dele, uma parte dos alunos. Você quer falar? Quem? Espera aí. Espera aí, falta um. Obrigado. 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 Eu gostaria de convidar o meu aluno maravilhoso, André Felipe, pianista de mão cheia, amigo do coração. Obrigado. Obrigado. Rapidinho. É breve. Esse evento aqui, porque eu dou aula online também, me proporcionou a conhecer pessoalmente o meu aluno que começou online e a gente acaba criando um laço de amizade muito grande. Hoje eu estou conhecendo pela primeira vez o meu amado aluno aqui. parabéns. 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 Agora eu gostaria de convidar... Muito obrigada a todos. Agora chamo aqui as minhas indicações, amigos queridos que se destacam em cada um em suas áreas. Eu gostaria de chamar para receber o Destaque Cultural 2023 a poetisa professora Cristina Andrade. Essa minha querida amiga dançarina, trilheira, multifacetada, Cristina Andrade. Peço que os meus indicados já se posicionem assim no corredor para adiantar. Os que estiverem longe já sabem que vão ser chamados agora. Convido a atriz para receber Destaque Cultural 2023, Flaviana Mendes P. de Oliveira. Destaque Cultural 2023. Gostaria de também entregar ao meu agora confrade na OMDDH como Destaque Cultural 2023, Décio José Rodrigues Machado. Obrigada. Flaviana. Ela veio devagarzinho que ela machucou o pepé. O pezinho ainda estava lá em cima. Obrigada. Para representar o... Esse que você recebeu é Destaque Cultural. E recebe também Destaque Literário 2023, Décio José Rodrigues Machado. Dois. Literário e Cultural. Gostaria de chamar a escritora Elisângela Abitar para receber o Destaque Literário 2023. Essa guerreira. Uma honra, minha amiga. Gostaria de chamar Bárbara Ferreira Mendes, se encontra. Não vi, mas se estiver presente. Escritora Cristiane Montes, para receber Destaque Literário 2023. Ela também é escritora e atriz. Caetano Tropiano se encontra. Não vi. Se estiver aí. Para receber Destaque Literário 2023. Quero chamar o escritor Cláudio Joaquim dos Santos Braga. Também meu confrade na GLAQ. Representando, acho que ele não veio, Destaque Literário 2023. O escritor José Terra. Vou entregar aqui ao Décio, que ele é o vice-presidente da GLAQ. Do José Terra. Nosso Cláudio Joaquim dos Santos. Receba o Destaque Literário 2023. Gostaria de chamar para Destaque Cultural 2023 o ator Tiago da Conceição Lima. Ator lá da nossa companhia Corpo e Alma da nossa querida Marília. Atriz Manuela se encontra. Gostaria de chamar a poeta José Carlos de Arruda. Gostaria de chamar a poeta José Carlos de Arruda. Quero agradecer ao doutor Dom Iguaci pela oportunidade de estar homenageando pessoas que se destacam nas áreas culturais de meu município. Meu presidente, Décio Machado. Meu confrade da GLAQ. A minha dançarina, que é brilhanta. Essa mulher multifacetada. A minha querida amiga atriz. A minha querida amiga da literatura. Minha querida amiga atriz e meu ator. Todos aí companheiros militantes na cultura. Muito obrigada, doutor Iguaci, por essa oportunidade. Quero nessas palavras parabenizar cada uma das autoridades que foram premiadas na área da educação, da literatura. A sua contribuição para a sociedade brasileira é muito importante. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora teremos os indicados da doutora Angeli Rose, presidente da ISEM. Gostaria de chamar a professora doutora Angeli Rose, do nascimento, para receber o Destaque Cultural 2023. Obrigada. Também vai receber como Amigos da OMDDH a professora doutora Angeli Rose, medalha do Amigos da OMDDH. Também Destaque Literário 2023 a nossa doutora Angeli Rose. Obrigada, doutora Angeli Rose. A próxima a gente vai receber agora. Amigo da UMDVH. Estou de novo também, que a gente puder colaborar com a UMDVH. Eu lhe agradeço. Destaque social, a professora doutora Angele Rose Nascimento. Só dá ela. Gente, hoje a parede vai ficar cheia. O título de benfeitora cultural da paz doutora Angele Rose Nascimento. Obrigada. Eu vou pedir para os membros e amigos do ICEM se levantarem e já ficarem aqui perto para receberem a homenagem a ser otorgada pela UMDVH por minha indicação. Então, já fiquem aqui que a gente vai chamar. Professor Pablo Alvimar do Nascimento, vice-presidente do ICEM, professora-mestra Priscila Farias, queridíssima Marli Marinho, meu queridíssimo Wagner, dicionarista Wagner Azevedo. Todos são queridos, mas eu gosto de falar porque a Noemi querida chegou, vem aqui. Não falei da Gisele, que é querida, a Rosa Araújo, Wagner Ságio. Gente, o pessoal é ciumento também, tá? A gente vai bem para cá. Para receber o título de Embaixadora da Paz, a escritora Noemi Coelho. Isso! O título de Embaixador da Paz, o escritor Alcimário Júnior. Alcimário Júnior. Senhora Viviane Melo, para receber o título de Embaixadora da Paz. Não está presente. Senhora Mariane Silva Gomes Ramos. Dona Meire, por favor. É minha mãe, né? Dona Meire, recebe. Seu dia virando e se lançando também com teologias literárias. Que lindo. É orgulho para nós, filhos. Eu falo alto porque eu sou professora há 39 anos, então a gente fala. Mas, enfim, está se aventurando nisso. Então é com muita alegria, muito orgulho que agora, aos 86, a gente vem fazendo esses reconhecimentos e essas homenagens. Mami, cadê você? Vem cá. Vem aqui, mami. Ela não está escutando direito. Ela recebe o título de Embaixadora da Paz. Também gostaria de chamar a doutora Ana Cristina Campelo. Professor doutor Pablo SM Bispo dos Santos. para receber o título de Embaixador da Paz. Prazer, meu Deus. Ele recebe o título de Embaixador da Paz. Mami também. Boa tarde, meu amor. Gostaria de chamar o doutor Honoris Causa Wagner Azevedo Pereira para receber o Destaque Literário 2023. A escritora Rose Araújo recebe o Destaque Literário 2023. A professora doutora Gisele Leite para receber o Destaque Literário 2023. Obrigada. A escritor José Carlos de Oliveira para receber o Destaque Literário 2023. Está debutando o primeiro livro que ele está lançando pela editora do Mundo Vicente. O Destaque Literário 2023 é a escritora Prema Schacht. Não está. A Prema Schacht não está. Professor doutor Jorge Magalhães. Eduardo. Destaque Literário 2023. Priscila Farias. Destaque Cultural 2023. Olha, nossa, violinista. A artista senhora Marlir Marinho. Destaque Cultural 2023. Você é grande artista plástica. Destaque Cultural 2023. E a ex-jornalista Wagner Salles. Isso. O Wagner... Estou conhecendo pessoalmente o Wagner. Por incrível que pareça. Embora eu seja polonista do jornal dele. Mas imensamente grata e com muita admiração que ele está sendo homenageado. Obrigada, Wagner. Destaque Cultural 2023. O cordelista Severino Oronato. Queridíssimo Severino. Membro de honra do ISEM. Meu confrade na Academia... Academia de Literatura de Cordel, na ABLC. Meu confrade. Destaque Cultural 2023. Coronel Alvimar Nascimento. Isso, que é o meu irmão. A gente não é nem contigo, não. Eu convoco todo mundo para trabalhar mesmo. Então, todo mundo colabora de alguma maneira. Bom, a gente está com o adiantado da hora. Nem todo mundo pode se pronunciar. Mas eu queria que vocês conhecessem Dom Iguaci, que com a visão dele, que ele tem no MDDH, com a generosidade, como eu já falei aqui, nos deu essa prerrogativa de indicar, de alguma forma, vocês todos, para que pudessem ter o trabalho de vocês reconhecidos. Não dá para todo mundo falar. A Gisele vai, se o senhor me permite, um minutinho, ela vai falar. Sintam-se representados, para que a gente possa dar continuidade. E as posses que eu tenho que fazer, enquanto ela fala, eu preparo para fazer bem rapidamente. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje é o Dia Internacional da Democracia. É um dever de todos reafirmar o nosso compromisso com a solidificação de uma democracia inclusiva, justa e igualitária. Que saibamos valorizar a nossa diversidade sem perder do foco a preservação da dignidade humana. Muito obrigada. Eu não posso dar o currículo aqui, a mini biografia de cada um, mas a alegria de tê-los colaborando com o projeto do ISEM é imensa, porque são pessoas de trabalho muito relevante na cena cultural, são amigos, porque são pessoas com as quais eu tenho contado. Então, eu quero dizer para vocês que, assim, é claro que é muito bom o seu trabalho reconhecido, mas, para mim, para o meu coração, é uma alegria imensa ter vocês aqui, hoje, com esse trabalho todo que vocês têm desenvolvido e na parceria comigo, quer dizer, comigo, porque represento o ISEM, fazendo acontecer em dois anos muita coisa. Então, a gente vai ter a posse do segundo vice-presidente, meu querido Wagner Azevedo. Vamos ter a posse da Rose Araújo, agora de co-presente, porque antes foi virtual, e ela não pôde estar presente. A posse do professor Pablo Bispo, que é maravilhoso, professor da UF também, e que também será empossado como delegado de Relações Internacionais do ISEM. formalizar a posse do vice-presidente, ao vimar do nascimento, que é meu irmão, não vou esconder isso mesmo, ele me ajuda para caramba. Enfim, acho que eu não esqueci, eu esqueci, não tem problema, eu lembro aqui rapidinho. Entrega do diploma de membro efetivo, a senhora Rose Araújo. Aplausos. Como diploma de membro efetivo, professor Pablo M. Bispo dos Santos. e diploma internacional cultural delegado de Relações Internacionais. ...representativa de muita relevância para a gente nesse momento. Obrigada, Pablo. Muitos gustos. Muito mesmo. Diploma como vice-presidente do ISEM, por deliberação em Assembleia Ordinária, Alvimar do Nascimento. Muito obrigado. Obrigado. Homenagem de destaque cultural a Noemi Coelho. Do ISEM. O nosso ISEM. O diploma como segundo vice-presidente do ISEM, pro tempone, por indicação em defesa da presidência, Wagner Azevedo Pereira. Conhecido, senhor Marinho. Esse cargo foi criado. No estatuto ainda não existe, mas é por isso que é pró-tempora, que está ali. mas a gente, numa Assembleia Ordinária, e tudo, ele deverá ser devidamente promulgado, mas o Wagner já aceitou ir trabalhando nessa direção. Obrigada. Foto oficial do ISEM aí, dos homenageados do MDDH. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Agora teremos as indicações do professor doutor Marcos Monteiro. Peço que já se aproximem daqui os seus indicados para adiantarmos a cerimônia. Entregaremos o título de embaixador da Paz ao senhor Walter Fernando Simas Serafim. Por favor, peço que vá se caminhando para cá. Walter Fernando Silva Serafim. Convido o doutor Sebastião André Nalim. Walter Serafim. Paixão. 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 Peço as autoridades e personalidades que possam ainda fazer silêncio. Nós estamos em outorga ainda para que a cerimonialista faça o chamado e a autoridade ouça para estar aqui conosco na frente. Muito obrigado. Pastora Otalina Maria Barros, Embaixadora da Paz. O Bispo Ocimar da Costa Graciano, Embaixador da Paz. Apóstolo Michael Ribeiro da Silva. Pedagoga Marlene Ferreira Luz, Embaixadora da Paz. Doutor Luiz Carlos de Oliveira Chaves, com título Embaixador da Paz. Sr. Leonardo Marques da Conceição. Sr. Alessandro Silva. Pastor José Roberto Ramos Maia. Doutor Jefferson do Reis. Pastor Francisco de Assis Figueiredo. Alcimar Borges da Silva. Pastor Francisco Abucese. Apóstolo Fernando Marques. Missionário Fernando Malheiro Rego. Doutor Eliezer José de Souza. Pastor Edson Luiz Gonçalves. Doutora Edna da Glória Lindoso de Souza. A esposa teve um programa de saúde. Pastor Edivaldo Araújo. Pastor Augusta Maria Lopes de Araújo. E o pastor Antônio Marcos Xavier Monsson. As mulheres empreendedoras afro-latino-americana e afro-caribenha, afro-share. É isso? Afro-latino-americana. As empreendedoras, não é isso? Consideria aqui a palavra por um minuto ao professor doutor Marco Monteiro para falar em nome de todas as autoridades que se fazem presente. As horas se foram. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Câmara Municipal de Niterói, nessa noite em que a gente se reúne de maneira muito feliz e festiva para celebrarmos aí o início do mês da juventude de Niterói, do primeiro mês da juventude de Niterói. Essa data tão importante, esse período de celebração, de reflexão e de muitas discussões e debates sobre esse tema de grande relevância para todos e todas. Quero convidar aqui para que a gente possa partilhar desse dispositivo, pessoas que no dia a dia se dedicam à pauta da juventude e são protagonistas das ações na cidade de Niterói e também na nossa região e no nosso estado. Convido a coordenadora de juventude da Prefeitura Municipal de Niterói, querida companheira Luísa Assunção. Para agradecer a todos, amigos que vieram de São Paulo, amigos que vieram... Convido também, meu irmão, meu amigo, parceiro de caminhada aqui, o ex-coordenador da Coordenadoria de Juventude da cidade de Niterói, vereador desta casa, atualmente secretário da região oceânica, Bingo Maranjo. Convido também aqui, representando a Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Niterói, a querida amiga, parceira, subsecretária Ana Vieira, por gentileza. Convido aqui, representando a mesa diretora do Conselho Municipal de Juventude de Niterói e aqui também coordenador da BEM-TV, querido companheiro Luciano Simplício. Convido também para compor o dispositivo com a gente, a ex-secretária Nacional da Juventude, atual subsecretária de Avaliação e Gestão da Informação, querida CV... Com a mão, por gentileza? Posição do Anti-White. Posição do White Tyre. Guardaитесь na potência. J ético direto. J ético. J get two-on. Direto. Direto, 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 e cruzado para trás, direto, direto, vou chamar a frente da Larissa, uma de nossas competidores. Direto, 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 dire Vamos direto. Obrigado a todos. Obrigada. Aqui a composição da mesa, gostaria de chamar o nosso homenageado, seu... A gente tem que continuar com a cerimônia. Obrigada. 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 dos Escravos. Mestre Brinha, que também recebe o título de Embaixador da Paz. Também recebe o Destaque Cultural 2023 ao Mestre Brinha, Destaque Social 2023, Destaque Educacional, e também o Mérito Nacional da Câmara Brasileira e o Congresso Estadual e Nacional do Partido. Em breve a gente inicia a nossa plenária. Seguindo agora com a comenda Internacional Diplomata Rui Barbosa, o Águia de Aia, a escritora, a professora Ângela Maria Marinho Madureira dos Santos. Vão ser sete minutos de fala, independente do número de pessoas que forem falar. Pessoal popular é terceiro, ok? Todo mundo prefere ser independente a ser dependente. A burguesia também sabe disso. E da inteligência, do joguete das letras partidárias, turnira na presidência da Câmara. É o que permitiu defender profissionais de educação. As urnas. Comenda Internacional Diplomata da Rui Barbosa, a Águia de Aia, Embaixadora da PAI, Destaque Social 2023, Destaque Cultural 2023, E o Mérito Nacional da Cultura Brasileira atributa o memória a Rui Barbosa pelo seu nascimento à escritora, professora Ângela Maria Marinho Madureira dos Santos. Minha filhada da GAC, gente. Gostaria de chamar para receber a Comenda Internacional Diplomata Rui Barbosa, Águia de Aia, o Mestre de Capoeira, Doutor Honoris Causa, Walter Hugo Pepe. Bem-vindos e bem-vindas. Leila Diniz foi uma atriz brasileira que, além de brilhar nas telas do cinema, da TV e do teatro, é presidente da AFAT. Noite especial. Essa casa, muitas vezes, ela tem debates duros. Com a liberdade desafia o nosso peito ao Campeão Monte. O fotógrafo morre toda a produção de salve. Brasil, o som e o Deus o mar e o vívido de amor e de esperança. Antes de passar a condução dos trabalhos à mesa, eu gostaria de quebrar o protocolo, Leonardo, e pedir a todos e todas que dessem uma salva de palmas à doutora Luciana, que ajudou a pensar cada detalhe dessa homenagem. Vem aqui, doutora Luciana. E mais conectadas outras pessoas que estão no departamento, a seguinte mensagem. Aspas de... Aspas de... Agradecer a chamar o Visconde Marcos Antônio da Silva, que recebe a comenda Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Doutora Eluísa, Visconde Marcos Antônio. Queria agradecer. Também vai receber a comenda internacional Palmas. Se quer voz. Diplomata Rui Barbosa. Mas ela foi destemida e iniciou essa luta. destemida igual a doutora Aide. É um momento simbólico desta casa. A Islom. Dom Wilson Islom Santana de Gouveia. Quero chamar a professora doutora Honores Causa Juramir Martins Ferreira. Filho que vai estar representando. Destaque social. O doutor Honores Causa Ismael Vicente Ferreira. Destaque social 2023. Doutor Honores Causa Ismael Vicente Ferreira Jr. Destaque social 2023. Destaque cultural. Professor doutor Juramir Martins Ferreira. Destaque cultural 2023. Ismael Vicente Ferreira Jr. Doutor Honores Causa Ismael Vicente Ferreira. Destaque cultural. Obrigado. Vocês aqui nesta noite tão importante para mim e para a Gabriela. Eu saí da Câmara tem um mês. Eu estava vereador. Fiquei 14 meses aqui. Para receber moção de aplausos porque eu sou suplente do meu partido PDT e o vereador Adriano Boinha. Em alguma hora ela há muito tempo porque eu tenho muitos amigos que estudaram no seu amigo maestro João Carlos Martins do velho. Eu meu jeito de falar é vem de uma família que tem todo um reconhecimento aqui na cidade de Niterói. Um trabalho tão importante não é cravo e canela mas é a Gabriela que tem o poder que tem a graciosidade tem a intelectualidade então se nós juntamos tudo isso na mesma pessoa ela merece mais que nunca esse título de benemérito. Então Gabriela Ricardo José Pereira mérito nacional esportivo 2023 Ricardo José professor de jiu-jitsu Elton Silva mérito nacional esportivo 2023 professor jiu-jitsu Elton Quero parabenizar a cada autoridade que se faz presente na tarde desse dia tem se destacado ao longo dos anos pelo trabalho que em particular cada um presta as famílias e a sociedade brasileira. As certificações que foram autorgadas na tarde desse dia é uma forma de dizer muito obrigado pelo que você tem feito no contexto da sua sociedade ajudando homens e mulheres jovens e crianças a ter um futuro melhor. Parabéns a todos. Uma salva de palmas. Aplausos. Aplausos. Parabéns. Parabéns. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Comunidade em homenagem a vocês, senhores e senhoras, jovens, estagiários de educação física, numa data tão importante. É muito bom ver essa casa cheia de pessoas que têm um compromisso com a educação e com o esporte. Então, a cerimônia vai transcorrer de uma forma muito simples. Nós estamos entre família, muitos amigos, mas para que a gente possa iniciar, é necessário a gente fazer a composição da mesa. E também nós formos o hino nacional e também uma consideração de que irão compor aqui a nossa mesa solene. Quero dizer que essa casa que os senhores e as senhoras estão participando é uma casa bicentenária. Nós temos a oportunidade... Quero convidar para estar conosco também a professora de capoeira, Roberta Mara de Almeida, professora Lua Branca, com a peça uma salva de palmas. Quero convidar para estar conosco o mestre Léo Batata, Leonardo França de Souza. Peço uma salva de palmas. Convido para estar conosco para receber o mérito nacional da capoeira, Marco Luiz da Silva, mestre Batata. Convido para estar conosco na frente o mestre Cabecinha, Geraldo da Silva, idade. Peço uma salva de palmas. Convido para estar conosco na frente o mestre Ninja Niterói, Maicon Robson Bento, com a peça uma salva de palmas. Convido para estar conosco na frente o contramestre Charuto, senhor Bruno Evaristo da Silva. Convido para estar conosco na frente Gilberto Alves da Silva, mestre Pavio. Convido para estar conosco na frente Diogo Siqueira. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes. Boa noite, senhores e senhoras. Eucário Vilela. Convido para estar conosco aqui o mestre Capoeira, o Hélito Romão Assis, mestre gigante. Professor e defensor público. Convido para estar conosco na frente o mestre Pastel, mestre Claudenida Silva Santos. Convido para estar conosco aqui na frente o grão-mestre Poeira, mestre Jorge Francisco Ferreira. Convido para estar conosco aqui na frente o mestre Lula, mestre Luiz Carlos Terra Maciel. Convido para estar conosco aqui na frente o mestre Carlinhos Cabo Sur, mestre Carlos Alberto Fernandes dos Santos. Convido para estar conosco aqui na frente o mestre Baiano Ginga Brasil, mestre Valdir Santos Silva. Mestre Ginga Brasil, peço por gentileza as autoridades e personalidades que fazem parte do evento, por gentileza, me permita terminar de concluir as autorgas e depois nós vamos ter o tempo para poder conversar. Para mim a fala não se misturar com os demais. Quero convidar para estar conosco o mestre Jorginho da Silva Vidas. Convido para estar conosco a contra-mestre Cigana, Rosana Silva Morim. Convido para estar conosco o mestre Macarrão, mestre Luciano Inácio Ribeiro. Convido para estar conosco o grão-mestre Marcos Moreno, Marcos Alédio Deibis Moreira. Convido para estar conosco para receber o mérito nacional da cultura, grão-mestre Jax, Jax Mariano Cardoso. Peço uma salva de palmas. Convido para estar conosco aqui o mestre Guinguinha Carlos Augusto Luiz. Peço uma salva de palmas. Convido para estar conosco aqui na frente, Cátia Ferreira Eduiz Santo, professora missionária de Niterói. Salva de palmas. Convido para estar conosco aqui na frente, José Luiz Lopes da Cunha, mestre Zezé Cafuracão. Zezé Cafuracão. Convido para estar conosco aqui na frente, Eliseu do Campos Filipe, mestríssimo Zezéu. Peço uma salva de palmas. Convido para estar conosco contra mestre PQD, contra mestre Luiz Alberto da Fonseca. Convido para estar conosco aqui na frente, mestre Roberto Cabeça Branca, mestre Roberto Coelho, Paulo Roberto Coelho. Salva de palmas. Convido para estar conosco para receber o mérito nacional da cultura, mestre Barata. Mérito Nacional da Cultura. Convido para estar conosco aqui, o mestre Garnizé, Jairo Fernandes. Convido para estar conosco aqui na frente, Linus Paulo Lima Correia, professor Guimono. Convido para estar conosco aqui na frente, para receber o mérito nacional da cultura, mestre Edmilson da Silva de Souza, mestre Lobo. Convido para estar conosco aqui na frente, contra mestre Estrelinha, Patrícia Medeiros Guedes. Peço uma salva de palmas. Eu vi ela aqui. Convido para estar conosco aqui na frente, para receber o mérito nacional da cultura, a professora Kate Marrone de Lima Ferreira, professora Borboleta. Convido para estar conosco aqui na frente, para receber o mérito nacional da cultura, mestre Goia, Robson Chaves Fernandes. Gostaria de convidar para estar conosco aqui na frente, para receber o mérito nacional da cultura, professor Ricardo Nascimento da Silva, professor Grafite. Gostaria de convidar aqui para estar conosco para receber o mérito nacional da cultura, José Pedro da Silva, mestre Zé Pedro. Professor Carranca, Paulo César Delfino, para receber o mérito nacional da capoeira, mestre Caramujo, Antônio Fernandes Ferreira de Souza, mestre Naval, Alexandre dos Santos Costa, mestre Esquilo da Guarda Negra, mestre Caíque, Carlos Henrique dos Santos, mestre Juninho, Cícero Fernandes da Silva Júnior, mestre Sansão, José Antônio Pinto Leitão, mestre Soneca, cotre Mestre Cícero Fernandes da Silva, mestre Maintinho do Douglas Marques de Oliveira, instrutor paulista, CBRJ. Mestre Vigeirinho Aide, Altair Gouveia Osório. Obrigado. Vem para cá, Lígia. Já fechou. Não pode ficar mesmo. Vou completar aqui agora. Mestre Quilombo Kinduana. Quem está representando ele? Pedro Jardim. Mestre Jacaré, Carlos Eduardo Dias de Oliveira. Jacaré. Salva de palmas, salva de palmas. Por gentileza. Paulo Marques Araújo Carvalho, Mestre Paulinho Capoeira. Oswaldo José de Sena Filho, Mestre Cotoquinho. Mestre Pará, Antônio Carlos Batista. Adilson Avelado e Santo, Mestrando Branco. Por gentileza. Recebendo o mérito nacional da cultura, Vitor Hugo de Araújo, Araújo dos Santos, Contra Mestre Transforme. Dimas de Assunção Bispo Júnior, Mestre Dimas. Mestre Navarone, Dalmir dos Santos. Professor Moache, Marcelo Conceição de Oliveira. Heraldo Lima Albuquerque Maceió, Mestríssimo Everaldo Lima. Mestríssimo Everaldo Lima. Pedro Paulo Soares dos Santos, Mestre Pedrinho Aide. Crispiniano Bonifácio de Andrade, Mestríssimo Aranha. Professor Olhão, Márcio Lemos dos Santos. Professor Olhão. Marcos Vinícius de Campos Simões, Mestre Armário do Rio de Janeiro. Sérgio dos Santos Fontes, Mestre Serginho. Reginaldo José de Lima, Mestre Reginaldo Acá de Rio de Janeiro. Professor Ceará, José Messias de Souza Vital. Por gentileza, autoridade, por gentileza. Faça um círculo para poder liberar aqui o centro, só para poder fazer as autórgãos. Wagner Nunes Curvelo, Contra Mestre Marimbondo. Peço por gentileza, silêncio aí. Joana Dark Batista da Costa Abreu, Contra Mestre Dengosa. Ademar da Silva Álvares, Mestrando Dendê. Gipson Luiz da Costa, Contra Mestre Peter. Contra Mestre Peter. Antônio Carlos Durões Santana, Professor Pernalonga. Vanderson Geraldo Ferreira, Contra Mestre Maninho. Contra Mestre Maninho. Edmilson Barbosa Soares, Contra Mestre Nissinho. Bruno Evaristo Silva, Contra Mestre Charuto. Marcial Orlando Vicente, Mestre Marcial Gato Preto. Com gentileza, A autoridade vai se cercando a roda para abrir o espaço aqui no meio. Érica de Miranda Silva, Professora Kika, Mérito Nacional da Cultura. Obrigada. Mérito Nacional da Capoeira. Felipe Xavier, Aristeu Oliveira dos Santos, Mestre Mestrinho, Mérito Nacional da Capoeira. Maria de Fátima Neri, Mestra Fátima Risadinha. E Cirso Carlos Azevedo Neiva, Mestre Cirso. E o doutor Noriscausa, Walter Hugo Pepe, Mestre Vitor Pepe, para receber o Mérito Nacional da Capoeira. Peço, por favor, que todos possam ficar numa única foto, numa posição para foto. Mérito Nacional da Capoeira, que foi as indicações feitas, está sendo otorgada nesse único ato. Obrigado. Obrigado. Viva a Capoeira! Viva! É aqui na mídia, na mídia. A mídia vai ser direta. Então, próximo, eu vou ter a Viva a Capoeira. Ah, é isso aí. Eu vou ter o chato de novo. Um, dois, três! Viva a Capoeira! Obrigada. 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 Peço que retornem aos seus assentos para continuarmos a entrega das comendas, por favor. Depois, fotos e conversaremos. Peço que retornem aos seus lugares para que possamos continuar com a cerimônia. retornem aos seus lugares para que possamos continuar com as otorgas, por favor. Retornem aos seus lugares. Por favor, retornem aos seus lugares. Por favor, retornem aos seus lugares. Por favor. Peço que retornem aos seus lugares para continuarmos com a cerimônia. Por favor, retornem aos seus lugares. Por favor, retornem aos seus lugares, por favor. Por favor, peço que retornem aos seus lugares. Gratidão a todos. Retornem aos seus lugares, por favor, para que a gente possa continuar com a cerimônia. Por favor, retornem aos seus lugares. Por favor, recebem aos seus lugares. Por favor, por favor. Por favor, por gentileza, retornem aos seus lugares. Por gentileza, retornem aos seus lugares. por gentileza por favor, retorne aos seus lugares por favor, por gentileza retorne aos seus lugares agradeço muito a contribuição de todos estar retornando aos seus lugares peço silêncio na casa, não terminamos ainda por favor retorne aos seus lugares entrega para lá, por favor retorne aos seus lugares por favor peço licença, por favor retorne aos seus lugares por favor, por favor retorne aos seus lugares por favor, por gentileza retorne aos seus lugares muito obrigada peço silêncio na casa para continuarmos as homenagens convido o senhor Maristão Oliveira dos Santos mestre, mestrinho para receber o título de embaixador da paz destaque em mídia audiovisual Ingrid Rodrigues de Carvalho operadora de mídia audiovisual Ingrid Rodrigues, por favor Ingrid 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 sim, está vindo ali eu acho Ingrid destaque em mídia audiovisual Felipe Xavier destaque em mídia audiovisual Douglas Marques de Oliveira operador de mídia audiovisual destaque em mídia audiovisual Dr. Luiz Cesário de Miranda Marques com destaque empresarial 2023 Associação Cultural de Capoeira Guarda Negra mestre Antônio Fernandes Ferreira de Souza destaque empresarial 2023 Milton de Paula Nascimento mestre Milton como destaque empresarial 2023 Milton de Paula Nascimento Instituto Capoeira Iuna mestre Geraldo Pereira de Santana destaque empresarial 2023 Valdir Santos Silva mestre baiano Ginga Brasil destaque empresarial 2023 Dr. Luiz Cesário de Miranda Marques contra mestre Luiz Grandão mérito nacional da cultura brasileira mestre Edmilson Silva de Souza mestre Lobo mérito nacional da cultura brasileira mestre José Pedro da Silva mestre Zé Pedro mérito nacional da cultura brasileira destaque musical 2023 Paulo César Sérgio da Silva mestríssimo Paulão Muzena uma justa homenagem ao saudoso mestre mentirinha Luiz Américo da Silva mestre mentirinha o saudoso mestre mentirinha além de ser um dos percussores da capoeira como luta nas décadas 60 e 70 destaca-se também não só com a musicalidade da capoeira mas como um dos maiores percussionista do Rio de Janeiro chegando a tocar e a gravar como cantor compositor Paulo Simão Paulo Simão Simão que herdou esse legado do seu saudoso mestre Paraná senhor Oswaldo Lisboa dos Santos considerando um dos maiores tocadores de berimbau de todos os tempos mestre mentirinha era cantor compositor percussionista e coreógrafo trabalhou mais de 40 anos nas noites cariocas e peças teatrais fazendo shows de capoeiras danço afro-brasileiras além de inúmeros vídeos que comprovam a riqueza de sua musicalidade nos deixou um disco de vinil o Paulo o pulo do gato e o CD o legado do mestre mentirinha nasceu no dia 28 de agosto de 1950 e nos deixou em 7 de agosto de 2022 os astros não morrem ficam plasmados na constelação da multiplicidade dos saberes universais mestríssimos doutor Noris causa Paulão Muzena senhor José senhor Pedro José Sova Jardim Neto mestíssimo Azinha destaque musical 2023 senhor Vitor Hugo Melo Pepe mestre Vitor Pepe destaque musical Marcos Inácio Clemente mestre Buda mérito musical da capoeira Agosto para capoeira monção de aplausos e louvor senhor Jean Rangel Pinto Leitão capoeira soneca destaque musical 2023 José Antônio Pinto Leitão mestre sanção mérito musical da capoeira Maria de Fátima Neri mestre Fátima risadinha moção de aplausos e louvor cirso Carlos de Azevedo neiva mestre Fátima Fátima risadinha moção de aplausos e louvor a aplausos quero parabenizar todas as autoridades que receberam essa última outorga específico na área da música, comentei anteriormente que o mundo não vive sem música e os demais destacamentos, quero parabenizar pelo trabalho que cada um tem realizado na sua comunidade, na sua sociedade, o nosso querido mestre e mestrinho que veio do Paraná pela história que o amigo possui na cidade de Niterói, Rio de Janeiro e também no estado do Paraná é uma indicação que o mestríssimo Paulo Amorzenza fez e nós acolhemos com muita satisfação e alegria leve ao povo do Paraná o nosso abraço da cidade do Rio de Janeiro e a extensão do amor que existe por todos os brasileiros, todos os que se destacaram em outra área, eu parabenizo a todos eu quero aqui passar ao mestre Vitor Pepe para fazer homenagem ao mestre Paulo Amorzenza Bom, boa tarde a todos, eu vim fazer essa homenagem ao mestrício Paulo Amorzenza é um capoeirista de máxima importante aqui no estado do Rio de Janeiro é o pai da capoeira contemporânea, é um filósofo da capoeira devo muito respeito a ele, eu sou dona capoeira, agradeço a ele então eu dei um mérito, certifico, o patrono, venho por meio deste reconhecer e trazer ao público que o mestríssimo Paulo Sérgio da Silva, conhecido como mestríssimo Paulo Amorzenza na data de 29 de setembro de 2023, tornou-se patrono do grupo Cativeiro Carioca no ato semelhanal, na Câmara Municipal de Niterói, situado, Avenida Hernandes do Amaral Peixoto 625 Niterói, do estado do Rio de Janeiro Victor Hugo Melo Pepe, mestre Victor Pepe, presidente fundador do grupo Cativeiro Carioca e delegado cultural da OMDDH passem mãos aqui para o mestríssimo Paulo Amorzenza É muito bom ser lembrado em vida e consideração é uma via de mão dupla tenha certeza, mestre Victor Pepe, que eu te considero porque você lembrou de mim, você lembrou por todo o carinho que eu tenho por você estou com 68 anos e muitas das vezes tem decepções na minha vida e você me deu uma grande alegria como você também, professor doutor Iguacir professor Iguacir também lhe agradeço essa alegria que está nos proporcionando esse seu amor, carinho e dedicação pelas artes marciais pela estética, pela sociologia pela antropologia e pela filosofia muito obrigado mestre Victor Pepe, muito obrigado por você lembrar de mim muito obrigado boa tarde a todos quero aqui agradecer o senhor doutor Iguacir pelo carinho, pela dedicação, pela oportunidade que ele dá para todos os capoeiristas daqui do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo quero aproveitar essa rica oportunidade para dizer que a comissão organizadora do movimento Agosto para Capoeira junto dos seus idealizadores Marcos Inácio Clemente, mestre Buda Roberta Clemente, professora Lua Branca vem através desse registrar a importância do senhor Paulo Sérgio da Silva mestríssimo Paulão Muzenza por sua história, desenvoltura, trabalho e difusão da metafísica e ancestralidade na capoeira no Brasil e no mundo reconhecendo todo o seu respeito, carinho e dedicação a capoeira ao longo de sua vida e impostamos como patrono, delegado e presidente de honra do movimento Agosto para Capoeira movimento totalmente legalizado, registrado perante aos órgãos federais e estaduais e municipais Anglos do Reis, 29 de setembro de 2023 toma o pastor do mestre Paulo Muzenza o meu mestre muito obrigado mestre Buda pelo carinho e consideração que você tem comigo e volto a dizer estou com quase 100 anos porque 68 está mais perto de 100 do que 50 não tem mais muito tempo nessa terra é bom ser lembrado em vida ter amor e carinho e vida muito obrigado mestre Buda pelo carinho que você tem por mim muito obrigado peço as autoridades que foram homenageadas que possa sentar eu estarei subindo a tribuna para fazer o encerramento e as considerações finais quero na tarde desse dia agradecer a renúncia do seu conforto o horário foi um pouco incômodo um horário de almoço mas para a extensão do evento nós necessitaríamos desse tempo não fazemos eventos mensais nem trimestrais esse evento foi idealizado e organizado desde o mês de abril até o dia 23 que foi o primeiro dia de abertura e hoje dia 29 encerramento em comemoração dia internacional da paz e 174 anos de nascimento do saudoso diplomata Joaquim Nabuco pelo amor de Deus só para mim descontra isso aí é a falha de quero agradecer a todos que se disponibilizaram de se disponibilizaram estar conosco me sinto muito honrado feliz com a presença de todos assim Deus nos permitindo em dezembro estaremos fazendo o último evento cívico e cultural em comemoração dia internacional da paz dia internacional do voluntariado dia nacional da cultura e 175 anos de nascimento do diplomata Rui Barbosa comunico a todo e peço por gentileza que as autoridades que estão presentes ainda não saia nós recebemos o mimo uma cortesia da nossa presidente do ISEM ela nos doou o salgadinho para que nós possamos depois conversar um pouco comer um salgadinho e bater um pouco de papo o evento foi muito corrido e como presidente declaro encerrada essa solenidade na tarde desse dia uma boa tarde a todos fiquem com Deus e últimos dias ela cõe ela